Reavivados por Sua Palavra Com o pastor Valdeci Júnior Olá meu querido irmão em Cristo e meu querido amigo ouvinte dessa rede de rádios maravilhosas que tocam a voz da esperança que são as rádios Novo Tempo. Tudo bem com você? Eu espero que sim. Você tem se reavivado espiritualmente? É? Que bom! Ou não? Bom, eu estou aqui para convidar a você a ser junto comigo um estudante diário do Livro de Deus para que assim juntos nós possamos ficar cada vez mais reavivados por sua palavra. Você sabe como? Não sabe? Juntando-se a milhões de pessoas que participam desse projeto de lermos a cada dia o mesmo capítulo e ainda compartilham o que aprenderam. Por exemplo, eu estou aqui também para compartilhar com você o que eu aprendi com o teólogo Martin Rana sobre Levítico capítulo 22. De acordo com esse professor associado no seminário teológico da Universidade Endros, quando Levítico 22 descreve como as ofertas poderiam ficar profanadas pelos sacerdotes, nos versos 1 a 9, e pelos não sacerdotes nos versos 10 a 16, quando descreve a imperfeição nos versos 17 a 24, a força nos versos 18, 19 e 29, os incrédulos no verso 25, o abuso de animais nos versos 26 a 28, e a desobediência nos versos 30, na realidade está narrando uma descrição que, abre aspas, destaca a santidade de Deus que libertou Israel da escravidão para torná-los santos, como você pode ler nos versos 31 a 33 de Levítico capítulo 22, capítulo de hoje. Portanto, Deus apela repetidamente a Israel, o quê? Sede santos porque eu sou santo. E se você encontra essa expressão, esse convite imperativo, em vários lugares do livro de Levítico. E isso indica, meu querido irmão, que o padrão de santidade é tão alto quanto Deus é, e que a única fonte de santidade é Deus. Mesmo anjos e humanos, sem pecado, caíram da santidade em que Deus os criou, não por causa de qualquer falha na criação de Deus, mas pela rejeição de Deus. Você entende, meu querido amigo ouvinte, como isso tem tudo a ver com a gente? Pense bem, Deus termina atraindo a gente novamente através do convite que Pedro faz em 1 Pedro 1,16, quando Pedro escreve, seja santo porque eu sou santo. Ele escreve as palavras de Deus na realidade, não é? E aí, o que a gente pode fazer? A gente pode responder a esse apelo recebendo a santidade de Deus através de Jesus. Como o próprio Pedro escreve no capítulo 2, da primeira carta dele, ali nos versos 4 e 5, A medida que se aproximam dele, a pedra viva rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Desse modo, homens e mulheres tornam-se, como o próprio Pedro escreveu no capítulo 2 da sua primeira carta, ali no verso 9, tornam-se um sacerdócio real e uma nação santa. Percebe, meu irmão? Você é cristão? Então você é sacerdote? E qual é o sentido de participar de um sacerdócio, né? É abençoar outras pessoas. Então eu vou dizer a você como é que você pode abençoar muitas outras pessoas. Escute bem. Primeiro você lê Levítico 22, hoje, em oração, na sua Bíblia. Depois você acessa, anote aí, novotempo.com barra programa barra reavivados por sua palavra rádio. Anotou aí? novotempo.com barra programa barra reavivados por sua palavra rádio. Ou você acessa novotempo.com barra rádio, novotempo.com barra rádio, e procura ali pelo reavivados por sua palavra. Ou então você procura no Google, reavivados por sua palavra rádio Novo Tempo, né? E daí entra no site. E ali você vai achar esse áudio aqui que você está ouvindo, daí sabe o que você faz? Você baixa esse áudio e manda para todos os seus contatos, grupos, listas de transmissão e posta em todos os seus perfis. Porque é compartilhando sobre o amor de Deus que ficamos mais reavivados por sua palavra. Amém? Amém. Amém.